Olá, tudo bem? Se você está recebendo esse vídeo é porque está sendo convidado a participar do curso Semente de um Novo Tempo. E o que é isso? Semente de um Novo Tempo é um curso de expansão de consciência e autoconhecimento através de filosofia esotérica. Através dos conhecimentos do professor Yao, que há mais de 50 anos já estuda esse tipo de conteúdo e há 25 anos já ministra esse curso, agora nós também estamos passando esse curso para o curso online. Dá uma olhada. Eu me lembro a frase do mestre Mutável eu Perante o imutável princípio Se constrói um mundo bem melhor, sendo melhor. E o que é ser melhor? Melhor do que você é Melhor do que os padrões que você carregou até hoje. Você sabia, por exemplo, que o sofrimento tem duas vertentes. Uma é aquela que você pode mudar. A outra é aquilo que não é possível mudar. Talvez uma das nossas razões de estar no mundo bipolar É fazer a sombra virar luz É não confundir Esperança. Esperança é ótimo Mas não confundir com espera Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, então acesse nosso site cursossementedeonovotempo.com.br Muito obrigado pela sua atenção Saudações cordiais E aí E aí E aí E aí